As nossas vidas são todas necessariamente limitadas, circunscritas. Os livros são o único sítio, talvez o melhor dos sítios, onde podemos viver vidas que não as nossas. Todos temos direito a conhecer outras vidas, a termos outras experiências, a vivermos como se fôssemos outros. Em nenhum outro sítio isso é possível como num livro. As bibliotecas públicas são o lugar onde todos podemos descobrir outras vidas que não as nossas. Todos temos direito a ter acesso a livros em todo o país. Legenda Adriana Zanotto